Sinto o desejo por você Meu povo anseia ser o seu Meus sonhos querem sonhar Com seus carinhos lindos Vindos pra me fazer feliz De tanto a mais Vem completar o meu mundo Vem me trazer o seu calor E não espere um segundo Eu quero ter seu amor Pra mim Meus beijos querem te beijar Os meus abraços te abraçar E os meus caminhos lindos Querem seu espaço pra me guiar Vem me dar uma certeza De te amar Vem completar o meu mundo Vem me trazer o seu valor Vem me trazer o seu valor E não espere um segundo Eu quero ter seu amor Vem me trazer o seu amor Para mim Vem completar o meu mundo Vem me trazer o seu valor Vem me trazer o seu calor Vem completar o meu mundo, vem me traz teu calor E não espere um segundo, eu quero ter teu amor pra mim